Fala Thiago, certinho? Vou te mostrar aqui como é que eu faço para recortar o cabelo usando as técnicas de Channels e Blend Mode Que é basicamente 90% de todos os cortes que a gente faz na vida Demorou? Vamos lá, vamos abrir o Photoshop E eu vou tentar fazer isso na velocidade da luz Então vamos lá, primeira coisa Quando você abre a imagem, você vê aqui que eu já fiz um teste para recortar Na verdade eu fiz o recorte todo, mas não gravei o áudio Você vê que ele funciona praticamente com todos os fundos Claro que você sempre tem que fazer um ajustezinho ou outro de acordo com o fundo que você aplica E eu vou te mostrar isso aqui Então a primeira coisa que você faz é tentar ver o que você consegue dos seus Channels Geralmente o Blue Channel, o canal azul é o que tem mais contraste Enfim, não questiono isso E aqui a gente vai tentar achar o melhor contraste sem perder nenhuma informação de cabelo Tipo, aqui em cima você consegue ver que é onde está perdendo mais informação Se você quiser ter certeza disso Se você não consegue enxergar isso tão bem Acho que demora um tempo até você conseguir pegar essa experiência visual Faz uma seleção dura de todo o cabelo E pinta o entorno de branco Duro mesmo Porque aí você vai ver que aquilo que você achava que era branco Na verdade não era branco, era um cinza claro Então a primeira coisa que eu vou tentar fazer aqui É eliminar essa parte mais branca Ou seja lá qual for a parte mais branca Que no caso não é nem aquela do topo É essa lateral aqui É da onde está vindo a tua direção de luz Que é do topo direito Então Só dando uma clareadinha No highlight você vê que eu não perdi nenhum fio E já ficou Já deu aquele contraste que eu vou precisar para fazer o recorte Eu posso baixar o meu meio tom também Já para garantir que os meus Os fios escuros vão estar escuros Como eles precisam estar E clarear até o ponto que eu não perca nenhum fio Tá vendo? Aqui eu perdi fio Vou dar um zoom para você ver Aqui eu perdi fio Aqui eu não perdi fio Aqui eu perdi fio Aqui eu não perdi fio Você tem que achar esse limiar De onde você começa a perder os seus primeiros fios E garantir que você não está perdendo nada Então Aqui perdi alguma coisa? Sim, não Para garantir que eu vou voltar um tico Tá lá É, ali embaixo eu estava perdendo Foi Ok Agora você vai perceber que vai ter partes Tipo essa daqui da esquerda Que ficou Sobrando uma informação estranha Então eu vou selecionar só aqui Porque aqui já foi Se eu tentar aplicar o mesmo ajuste Que eu apliquei para a parte de baixo Enfim, para essa parte aqui Aqui não vai funcionar Vou começar a queimar Esses cabelinhos de cá Que já estão bem recortados E agora Vou fazer o mesmo ajuste Você vê que rapidamente Eu já começo a perder Eu posso entrar na minha quick mask E aplicar um gradiente linear daqui para cá Porque aqui já está bom E agora eu vou fazer o mesmo ajuste Puxar o branco Pelo menos Por aqui Vou entrar na quick mask Não preciso mais disso Voltei É um trabalhinho De corno Mas necessário Ok, voltei Mesma história Foi Tá quase E daqui para cá Tá lá Então isso daqui Um jeito bom de você testar Exagerando O contraste Puxando Como se for, meio tom Aí você vai ver Onde ficou defeitos Aqui Está um defeitinho Aqui também Mas aí o que a gente faz Pega um dodging burn No caso o dod É o dod É o dod mesmo É o dod mesmo E aí o dod Você vai só pintar aqui em volta Para garantir que não vai ter Nenhuma informaçãozinha de filete Nem nada Você vê que agora Sobrou só um tico aqui Posso passar de novo E agora Cara Tá bom Bastante Agora o que eu vou fazer É Realmente aumentar esse meio tom Para garantir que Os meus pretos Estão 100% pretos Quer dizer 100% não Porque 100% fura Você não precisa que fure Só precisa que chegue Num limite aceitável Que você tenha um bom contraste Pronto Isso aqui Vai ser A sua Máscara Grosseira Sua máscara dura Que a gente chama É Aquela primeira seleção Que você faz Para poder aplicar na máscara E Uma coisa que eu já sei de primeira É que esses cabelinhos aqui Eu preciso Eles não eram para ter sido cortados Está vendo Então só Vou dar uma seleçãozinha aqui Básica Porque é o melhor jeito de visualizar isso É desse jeito que eu estou fazendo Que é no próprio No próprio Na própria máscara Que aqui você já consegue visualizar O que não deveria ter sido recortado Isso aqui tudo bye bye Vou dar um featherzinho Para não ficar duro E pintar de branco Beleza Essas interseções aqui Você vê uma borda dura Você pode usar o dodge Para tirar um pouco disso Até porque isso daqui Provavelmente deveria ter pego Aqui também Isso aqui tudo É informação de cabelo Que por ser claro Ele foi um pouco para o saco E esse daqui se eu quiser trazer um pouco mais Eu posso puxar um pouco também Mas cuidado com o dodge and burn Porque é muito destrutivo Rapidamente você pode Perder fios Por causa dele Está vendo Muito exagerado Deixa eu tentar 25 Não Vou tentar aqui meio tom Só para tirar isso aqui Ó Está vendo Só um tiquinho Tem que ir bem suave Para não perder detalhe Agora Vou voltar aqui E eu vou copiar essa máscara Para o meu grupo Show E o que que eu preciso fazer agora Adicionar Um fundo Porque você precisa visualizar Essa tua Enfim Esse teu corte Ao longo do Do período Eu vou colocar um fundo Verde Duplicar isso aqui Vou clarear um pouco Esse aqui Show 150 Joguei Ok Isso aqui é um dos piores Fundos que você pode ter É jogar contra o verde O verde você vê Todos os problemas que Que tem Uma coisa interessante É o seguinte Se você joga Todo esse cabelo Que é escuro contra o claro Em multiply Você vai ter um corte Bem razoável Porque Você vai perder Toda aquela informação Branca Do fundo da foto Até por isso que As pessoas Os fotógrafos Enfim os clientes Preferem que seja fotografado Em fundo branco Porque a galera Lança um multiplyzão Uma seleção Vagabunda E E acha que tá abalando Mas a verdade é que Fundo branco É o pior fundo Que você pode usar Para fotografar Na minha opinião Porque você perde Toda a informação Dos fios claros Por exemplo Aqui Esse fio Que tá passando aqui Ele provavelmente continuou Só que você não vai Ter nem notícia dele Porque ele é branco Igual ao fundo Você não tem A informação dos fios Claros Então voltando aqui Ao papo O que eu tenho que fazer Aqui É traçar uma boa Transição Do meu multiply Que fica bom nas bordas Pro meu normal Que fica bom dentro E De primeira O que eu vou tentar fazer É selecionar a própria Seleção que eu fiz Do cabelo E eu vou dar uma Contraída Nessa seleção Botar 20 De Contrair E 40 De feather E agora eu vou inverter Essa seleção E começar a pintar Eu vou começar a pintar De preto Com 50% Só pra Fazer Essa transição Ou eu pinto de 100% Tá Escolhi um Fio Vejo como fica E se eu quiser Eu posso usar Uma coisa que é muito boa No Photoshop Que é o History Brush O History Brush Ele basicamente Volta a um estágio Anterior De qualquer coisa Que você fez no histórico Nesse caso o Fio Então Com o History Brush Que é esse daqui Que parece com o Brush Mas não é Eu posso usar a capacidade Enfim Eu posso ir trazendo informação Em áreas que eu acho Que não deveria Enfim Eu não deveria ter aplicado Esse estágio que tava No History Tipo aqui nos brilhos Posso fazer uma interseção melhor Por aqui A ideia é você criar a ilusão E não ter certeza Onde começa a camada de normal E onde começa a camada de multiply Se você perceber Essa transição É porque não tá bom Você tem que criar essa ilusão E ir com o Brush em 50% É o grande bizu Pulo do gato nesse caso Porque Você mesmo vai se enganando Se você conseguir se enganar Provavelmente você vai enganar os outros Galera do Photoshop É São verdadeiros ilusionistas Beleza Aqui já tá bem razoável pra mim Eu já tô com uma transição bem ok Agora você tá vendo que Tem umas máscaras Enfim Tem a mesma informação que a gente Limou No canal Ela acontece aqui no multiply também Então o que eu vou fazer Eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz antes Pra esse multiply Na verdade Se eu tivesse feito aqui direto nessa máscara Eu não precisava me preocupar Eu vou primeiro eliminar essa informação de cá Pra tirar o branco Pra tirar o branco Foi? Lerdou Não foi demais Vou baixar um pouco Por aí Tá Já tirou a informação do lado direito Agora eu vou tirar essa informação aqui do lado esquerdo também Aplicando outra curva Pode ser levels Pode ser qualquer coisa Que traga Essa informação de branco aqui No caso Linkar com a camada de multiply Vou dar uma clareada Escurecer o que tem que escurecer Tá vendo ó Tirou essa informação de sujo que tava em volta E trouxe de volta Você pode usar também o dodge and burn Isso aqui você pode aplicar direto Eu não tô aplicando pra você ver os passos que eu usei Se você É... aplicar Você pode Partir direto pra um Pra um dodge E usar o dodge com isso Mas isso é destrutivo Você ter as coisas aqui em layer É melhor pro processo Então Ao invés de fazer dodge e usar curva Eu prefiro Porque Eu posso sempre voltar atrás A não ser que se eu tenha muita certeza Pra onde eu tô indo Coisa que A gente nunca tem Porque Geralmente A gente tem que voltar atrás Nos nossos passos Então Beleza O meu multiply tá Bem razoável Talvez ali em cima Pode dar uma melhorada Vou fazer um Um gradiente linear 50% De cima pra baixo Já me serve bastante Talvez um pouquinho aqui também Tá vendo ó E ele já tá Ok Pode ficar um pouco melhor Aqui Mas já tá bom Bastante Acho que não preciso ficar pirando tanto nisso não Porque Nenhum fundo é tão ruim Quanto esse verde Então provavelmente Qualquer outro fundo que se aplicar Vai ser um pouco melhor Por fim cara O que a gente tem que fazer É pintar Uns Uns fios E no caso aqui Eu vou usar um Um brushzinho pequeno E eu posso tanto vir Na camada É original né E vim pintando os fios É legal colocar uns 50% Você vem aqui no Na tua paleta de brushes E deixa essa ponta fina Se você tem a A tablet E você vai pintando cara Essa é aquela hora que você bota Uma música tranquila E vai E vai pintando relaxado Bota uma N E se divirta Essa é aquela hora que você economiza na meditação Porque Nada passa pela sua cabeça nesse momento Só as pinceladas De brush E o que você tem que fazer aqui cara É só dar um detalhe Você não precisa fazer Exatamente em cima da marcação Porque Acho que não tem necessidade A não ser que você queira uma seleção 100% Exata Aí acho que vale a pena Usar aquela técnica do Path Ou se você tiver fios muito longos Que você não consegue Pegar de primeira com o teu brush Isso é quando A técnica do Path ajuda Você não precisa usar a técnica do Path do início ao fim Só se Só se você quiser Só se você for Enfim Se tu quiser fazer que nem eu fiz Mas Você não precisa A técnica do Path é bom pra recriar cabelo Foi por isso que eu usei naquele exemplo que Eu postei no site Porque eu precisei recriar cabelo Então pra mim Eu consegui recriar muito mais rápido com Com o Path Duplicando os Paths Do que fazendo com Com o Brush Mas poderia ter sido com o Brush também Só não estava afim de que fosse naquele momento Então aqui ó Legal recriar uns cabelinhos Eu estou usando a mesma máscara do fundo Porque aí O fundo já é branco mesmo E aí já pega uns fiozinhos Que parecem esses fiozinhos mais claros Que é justamente o que a gente perde quando Fotografa contra o fundo Branco Aqui Vamos supor que esse fiozinho sobe Fazendo aleatoriedade Só pra passar aquela noção de que tem Um corte Eu estou fazendo aqui cara Com 10% da paciência que eu normalmente faço Mas Normalmente você não precisa levar mais do que uma hora fazendo um corte Só se for um cabelo muito esvoaçante E Contra um fundo que não foi planejado Aí dá pra entender Mas Ó Esse fio aqui Ele com certeza continuou Só que ele não captou Porque o fundo era branco Esse aqui também Esse aqui também Por aí vai cara Outra coisa que você pode fazer É fazer isso Numa Quick Mask Você pode entrar numa Quick Mask E ir pintando os cabelos De acordo com o que você está vendo Depois você sai dessa Quick Mask Duplica a informação que você tem Nessa camada E você pode dar um Lock Pixels Você pode dar um blurzinho nessa informação Porque com Lock Pixels Você não vai blurear em volta E você pode também pintar dentro dessa seleção Vamos supor que você pinte tudo Da cor Do cabelo E você venha com um brushzinho Ou um gradiente Radial E venha pintando uns brilhinhos Isso é uma coisa que rola bastante É... É uma coisa que é bem interessante de fazer Engana bem No recorte de cabelo Você puxar esses brilhinhos Esse é outro jeito de fazer E cara É... É isso Não tem muito mistério A última coisa que você precisa Se ligar é Esse fundo verde Ele tem... Ele tem... Como é que se diz? Ele influencia A tua modelo Esse fundo Ele reverbera Na tua modelo Então você precisa ter Uma curva Que contemple esse verde Vamos supor Eu vou esverdear a minha mulher A minha mulher é ótimo Vou deixar ela mais verdinha E eu vou copiar essa mesma máscara original Só que eu vou inverter ela E o que que essa máscara vai fazer? Ela vai trazer um pouco de verde Na borda Eu posso aumentar esse feather Usando essas propriedades aqui Que isso é bem legal Tenho usado bastante É bem leve E olha que legal Ele já traz uma informaçãozinha verde Que ajuda no teu recorte A mesma coisa que você pode fazer Com o multiply Você pode clarear um pouco O teu multiply Jogando um pouco de verde nas sombras No caso verde Porque o fundo é verde Tá vendo? Ele já dá uma ajuda na integração E aí cara Com isso Com essa técnica Você pode trocar esse fundo Para qualquer cor Que vai ficar convincente A única coisa que você tem que fazer É quando você escolher a cor do seu fundo É ajustar Fazer os ajustes de borda Que nem eu fiz ali por último No... Para poder sincar bem com o teu fundo Uma coisa que você pode fazer Se você quiser botar um fundo de foto É duplicar esse teu fundo de foto E aplicar ele aqui por cima Com essa máscara que você pega na borda Para... Para ele poder pegar uma informação Que é mais variante Ela não é Vamos dizer só verde Ou só roxo E aí você pode jogar isso em soft light Enfim, tem mil maneiras de fazer isso E... é isso Thiago Espero que tenha te ajudado E a gente se fala Tamo junto bro Tchau Tchau Tchau